Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Levou as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Levou as duas mãos no chão, o bumbum você empina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Ai gostoso